A CIDADE NO BRASIL 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 Os Costas Negras As Tábuas Simples E aí fiquei impressionado As revelações aqui em cima Coisas maravilhosas Extraordinárias Fantásticas Nesse último sábado Foi fatal então Os irmãos falaram assim, o que o senhor acha de adorar no sábado? O judeu adora sábado. Eu falei assim, olha, eu adoro todos os dias. Mas é especial o sábado. O judeu começa sexta-feira às 18 horas. Se vocês querem experimentar, vamos fazer 24 horas aqui, adorando, buscando, encerrando o sábado às 18 horas. Quando encerramos, o céu estava escuro. Eu peguei a capa de chuva para descer e busquei o Lucas lá embaixo. Estava chegando o Lucas Alexandre. Então, quando o Lucas vinha chegando, começou a abrir o céu. Ele fotografou lá embaixo, o céu aberto, coisas lindas as fotos. Naquela hora, aqui se abriu e veio o arco-íris sobre o monte. A foto é linda. Inclusive, até a hora do tempo, a previsão do tempo, publicou a foto e publicou o que acontece, esse negócio, esse fato. Então, os irmãos ficam impressionados com a manifestação de Deus nesse sábado. Eu saí daqui, orei com os irmãos aqui, com a pedra. E quando eu chego lá em cima, 200 metros, 500 metros, Deus falou assim, não vai embora ainda, não terminou. Aí eu fiquei esperando. E eu vi, então, se abrir o céu, aos pouquinhos, em questão de 10 minutos, estava o arco-íris e completamente azul o céu. Então, eu vejo essa manifestação de Deus no tempo, nessas imagens lindas. Deus te quer falar conosco. Que Deus te abençoe. Amigo meu Pra sempre, Deus Pra sempre, pra sempre Amigo meu Condeiro, santo de Deus Amigo meu Deus Pra sempre, Deus Pra sempre, Deus Pra sempre Amigo meu Estamos muito felizes Porque a glória nesse lugar É visível Hoje a tarde estava um calorão Nós oramos com o apóstolo Pedimos que a Deus mandasse a brisa E ela veio Agora estamos praticamente a 18 graus Deus é fantástico Glorioso Glória a Deus Meu Deus, não tem palavra, explicação O primeiro sábado aqui em cima E olha como é que um dia encerra Um colorido fantástico Uma coisa extraordinária Linda demais Nenhum pintor Nenhum desenhista Na face da terra conseguiria fazer Ou pintar um quadro como esse Só Jesus Nós te amamos Senhor, tu és maravilhoso Louvado seja o teu nome Aleluia, glória a Deus Uma visão magnífica do céu Extraordinária Entregando hoje Nossa oração, jejum Nossas vigílias Na primeira semana Do ano Olha que presença maravilhosa Hoje é sábado Sábado do Senhor E olha como ele encerra Essa vigília Como encerra Com o tremendo Do arco-íris Aleluia A glória de Deus Oh, te amo Senhor Ei, maravilha de Deus Olha que Aqui nos Encerrando hoje Nosso sábado Aleluia De consagração no monte Buscando a Deus Ah, glória a Deus Não tem palavras para explicar Não tem palavras Mas eu tenho imagens Imagens fantásticas Extraordinárias Imagens do céu Imagens maravilhosas Imagens tremendas Do nosso Deus Oh, Deus Que faz aliança Com o seu povo Que faz aliança Com os seus servos Aleluia A presença do Senhor Aleluia Ele é tremendo Ele é tremendo Ele é tremendo Ele é fantástico Ele é extraordinário Olha que visão Linda Maravilhosa Extraordinária Na presença Do Pai Todo-Poderoso Aqui está Faixinal Saturno Pequena cidadezinha E eu vi ela Sendo arrebatada Da cor Dessa cor Aleluia Subindo ao céu E aqui O arco-íris Para encerrar A glória de Deus A presença de Deus Aliança Confirmada Este é o ano Da adoração E nós Começamos ter Experiências novas Com relação A adoração A adoração De guerra A adoração Espírito Em verdade A adoração No monte E alguns irmãos Estavam no monte E perguntaram Pastor Sobre adorar No sábado O que você acha? Eu falei Eu adoro Sábado Adoro domingo Adoro segunda Terça Todo dia Mas Há algo Diferente No sábado Eu já observei isso E os judeus Começam a adorar Na sexta-feira Às 18 horas E terminam Na sábado Às 18 horas É o shabat Judaico E eles ficam Só buscando A Deus Esse tempo todo E nós decidimos Fazer isso Então Foi algo tremendo Foi muito forte O encerramento Foi muito lindo Durante todo o tempo Madrugada A gente buscou a Deus Orou E passou Mas quando a gente Foi embora Quando eu saí Para descer Para buscar o Lucas Alexandre Que estava chegando Deus falou comigo Assim Espera um pouco Não terminou ainda E em 10 minutos Mudou o céu Estava tudo Fechado Estava tudo cheio Nublado E de repente Começou a abrir No horizonte Acima do monte Uma pequena fenda Onde o sol Começa a aparecer E começou a brilhar E tinha dois irmãos Que desceram Na minha frente E eles viram Que eu não continuei Que eu não desci E eles voltaram O que houve pastor? Digo Olha o céu Deus falou comigo Que algo está acontecendo Agora no céu Está subindo As orações A adoração Deus está recebendo Foi algo fantástico Foi lindo demais Aí descendo lá embaixo Já era noite E a igreja estava no escuro Aí fui tirar uma foto Começou a abrir o céu de novo E quase que volta Ficadinha de novo E meu filho Chegou uma foto Lá de baixo Enquanto ele estava lá embaixo Ele olhou para cima E viu aquele arco-íris E ele chegou a foto Coisa linda Foi publicado aqui Em alguns locais Olha que tremenda visão Coisa maravilhosa Deus é demais É demais Vale a pena Adorá-lo Tremendamente Sábado Domingo Segunda Mas a partir de hoje Nós já temos um propósito Toda sexta-feira Tardinha Nós vamos para o monte E ficamos até O outro dia 24 horas Igual os judeus Ô glória Ele me agradece Tremendamente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto